Você conhecerá a partir de agora todos os bastidores do espetáculo musical Silvio Santos vem aí, desde a data da coletiva de imprensa até o dia da grande estreia. Onde fica a fila de prioridade, porque ele assistia a adoração, todo mundo recebeu o esponpom né? Vamos sorrir e cantar Lá, 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 lá. Pedro de Lara! Pedro de Lara! É coisa nossa! Pedro de Lara! Pedro de Lara! Pedro de Lara! É coisa nossa! Olha! Fica bem! Mas tu vai dar! 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 A sonha me dar! Vem pra cá, Rock! Olha lá! Já vai lamber o patrão, hein? Isso! Olha, Rock! Quero dizer pra você que você está de parabéns! Esse auditório está muito, muito bem ensaiado! E olha só! Só tem moça bonita aqui! Café porrá! Hei hei! Eu sei que você vai gostar! Hei hei! Hei hei! Aê! Wagner Mourdes! Aplausos, aplausos! Ô, Wagner! Eu quero saber se você não quer chamar a próxima atração aí não! Eu sei que é uma moça muito bonita e que você gosta bem pouquinho dela! Com certeza, patrão! Vem pro palco Sunelita! Olha o bambu de bambu, bambu! Olha o bambu de bambu, bambu! Olha o bambu de bambu, bambuleiros! Olha o bambu de bambu! Olha o bambu de bambuleiros! É isso! É essa troca aqui no rooftop! Marília! Eu só queria agradecer a presença de todos! Agora a gente vai se preparar pra próxima cena e depois a gente conversa mais! Da Praça da Alegria! Filipe! Ai, é! Que emoção ter você aqui! Bom, o que você tá fazendo aqui? Ué, me disseram que você mandou me convidar pra participar da Praça da Alegria! E aí, eu vou viver minha vida! Quem nunca teve um sonho de um dia ganhar asas? Que vão voar no espaço nem que não veja o mundão! Quem nunca quis voar ver o mundo lá no qual Vira pássaro no sol por ver mulher é vencidão! Estou no ar! Está no ar! Cair de paraquedas no meio do batalhão! Estou no ar! Está no ar! Cair de paraquedas não é imaginação! Não sei se faz algum sentido! Sentido! Mas tudo pode acontecer! Vem! Vem! Me vejo em ti! A Rádio Continental Line Towers! O que foi que eu falei, pai? Tá bem de falar! Boa sorte, Silvio! Essa viagem de barca entre o Rio e o Niterói é insuportável! 1954! Travessia da barca entre o Rio de Janeiro e o Niterói! Se essa barca não virar o Leão Leuval Silvia Santos, venha! Que eu chego! É um enorme prazer poder iniciar o primeiro projeto da Paris Cultural A gente abriu a Paris Cultural em outubro de 2018 E a gente sabia que o Silvio Santos seria o nosso primeiro projeto E o Santander abraçou completamente essa ideia Para a gente é uma delícia poder fazer aqui no Booktop A gente sempre fala que quem assistiu aqui vai ter uma experiência única Porque a gente conseguiu realmente recriar um estúdio E vocês viram a proximidade que o Elenco fica da quateia Então, traz essa sensação que pra gente é um privilégio Eu? Agora você vai! Ok, beleza! Obrigada! Obrigada, pessoal! Obrigada! Eu tô aqui, tá! Depois de tantas entrevistas concedidas, chegou o grande dia Hora da Estreia Hora da Estreia Ai, tá muito boa Olha que é isso aqui Já tá com a câmera Vai lá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL